E a gente continua falando sobre gestão pública. Técnicos estaduais e municipais vão receber capacitação para operar o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, o chamado SICONV. A ferramenta é usada pelo governo federal para administrar as transferências de recursos da União. Neste prédio, que deve ficar pronto em 30 dias, vai funcionar um restaurante comunitário para atender a população de Valparaíso de Goiás, que fica a cerca de 35 quilômetros de Brasília. No espaço, vão ser servidas mil refeições por dia, ao preço de um real cada uma. A obra é realizada por meio de um convênio com o governo federal, que transferiu os recursos para a prefeitura da cidade. Todo o processo foi feito pelo sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, o SICONV. Nós consideramos o SICONV uma revolução no acesso a recursos federais, porque, em primeiro lugar, ele é simplificado e você faz o acompanhamento em cada passo do processo. Então, o SICONV veio para facilitar todo esse acesso. O SICONV facilita o repasse de recursos do governo federal para estados e municípios realizarem obras. Todo o processo é feito pela internet e o Ministério do Planejamento oferece capacitação para que os técnicos estejam preparados para operar o sistema. A capacitação do sistema SICONV é feita de forma continuada desde a sua implantação, visto que existe uma grande rotatividade dos gestores, sejam eles municipais, estaduais e também da própria organização da sociedade civil. Juarez trabalha na prefeitura de Valparaíso e é o responsável em operar o SICONV há cinco anos. Ele explica que a capacitação sobre o sistema foi essencial para garantir novos repasses para o município e mais obras para beneficiar a população. A capacitação eu participei no Ministério do Planejamento cerca de 20 horas. Então, essa capacitação abriu mais os horizontes, deu mais capacidade técnica para a gente estar operando um sistema de convênios. Atualmente, existem 80 mil usuários cadastrados e ativos no SICONV. As inscrições para os cursos de capacitação no sistema podem ser feitas pela internet em www.convênios.gov.br. Além de promover uma melhor distribuição dos recursos, uma vez que ele é divulgado em todo o seu processo, os programas do governo federal é divulgado em um único local, além de promover essa igualdade na apresentação dos projetos de transferências voluntárias, também no SICONV se é acompanhado todo o ciclo da vida do convênio, desde a apresentação do projeto, passando pela execução e também pela prestação de contas. Os cursos são de graça e realizados durante todo o ano em todas as capitais dos estados.